Joguei o set na novinha, tô esperando a resposta Ela tem cara de golpe, mas ela é muito gostosa Tentou me enganar dizendo que não é mais bandida Fingi que acreditei só pra ela vir sentar na minha Senta aí novinha, rebola novinha Tu tenta me enganar e nós segue o baile da vida Senta aí novinha, rebola novinha Eu finjo que acredito e nós segue o baile da vida Senta aí novinha, rebola novinha Tu tenta me enganar e nós segue o baile da vida Senta aí novinha, rebola novinha Eu finjo que acredito e nós segue o baile da vida Ô novinha, adivinha Quanto menos eu presto mais você me valoriza Ô novinha, não se envolve Tentou me iludir e caiu no próprio gol Senta aí novinha, rebola novinha Tu tenta me enganar e nós segue o baile da vida Senta aí novinha, rebola novinha Eu finjo que acredito e nós segue o baile da vida Joguei o set na novinha, tô esperando a resposta Ela tem cara de golpe, mas ela é muito gostosa Tentou me enganar dizendo que não é mais bandida Fingi que acreditei só pra ela vir sentar na minha Senta aí novinha, rebola novinha Tu tenta me enganar e nós segue o baile da vida Senta aí novinha, rebola novinha Eu finjo que acredito e nós segue o baile da vida Senta aí novinha, rebola novinha Tu tenta me enganar e nós segue o baile da vida Senta aí novinha, rebola novinha Eu finjo que acredito e nós segue o baile da vida Ô novinha, adivinha Quanto menos eu presto mais você me valoriza Ô novinha, não se envolve Tentou me iludir e caiu no próprio gol Senta aí novinha, rebola novinha Tu tenta me enganar e nós segue o baile da vida Senta aí novinha, rebola novinha Eu finjo que acredito e nós segue o baile da vida